Viado! O que? Frota, você é diretor aqui, eu não vou falar nada de mal com você, porque eu quero continuar apresentando esse programa, eu ponho a mão no fogo por você, você não é. Você fez aquele filme com a Bianca só, né? Viado! O que? Que viado! José Negri, viado! Eu sou vi... Qual que é isso, viado? Viado é você, meu irmão, tá legal? Eu sou malhado, eu sou definido, falou? Peraí, paraí, paraí. Não, não, de boa, de boa. Tranquilo. Quem que tá dirigindo? Foi eu. Vai ficar falando de Bianca aqui? É isso? Não, brincadeira. Não, eu sei, mas... Mas não vai, isso aqui, imagina. Tranquilo, tranquilo. Beleza, tranquilo. Não, de boa, Denis. Isso, não. Mas é brincadeira. Mas não vai, senhor. Não queda. Mas não vai, senhor. Eu tô p*** com isso, cara. Eu tô p*** com isso, entendeu? Pode chamar o Pelé, pode falar quem... Pode chamar quem quiser, entendeu? Eu tô p*** com essa parada. Pô, mas não ia isso aqui. Não, pô. E não ia, Zé. Pô, a gente é amigo, cara. A gente é amigo, não é amigo? A gente não é amigo? P***, não ia, Zé. P***, entendeu? A gente é amigo, faz p***. Tá sempre fazendo a praça é nossa. Você é um cara maneiro, eu te considero, tenho respeito por você. P***, vai ficar fazendo essa palhaçada comigo? Não ia isso aqui. Entendeu? Não, eu tô bem p*** com isso, brother. P***, mas não ia isso, pelo amor de Deus. Pode chamar o Pelé, chama a direção da casa. Leon, fala o que quiser. Não, não quero saber dessa p***. Não vai isso ao ar. Não vai. Fiquei p*** contigo, cara. Não esperava isso de você, de verdade. Renio é gente boa comigo, entendeu? Pardini é gente boa comigo. Renê é gente boa. Você também. Pô, até então você é gente boa comigo. E agora tu vai falar uma p*** dessa aqui, cara? Mas não vai isso, velho. P***, admiro você. Não, de boa, Zé. Mas não vai isso, velho. Me admiro você, cara. Me admiro você. Entendeu? P***, mas não vai isso. Falou, cara.